Botei pra filmar Vou machucar essa piranha Botei pra filmar Vou machucar essa piranha Toma, 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 toma. E esse é o canal só bailão. Com a carinha, toma. Ela me deixou galudo e eu fiquei apaixonado. Torra nenhum, eu só quero empurrar o sato Torra nenhum, eu só quero empurrar o sato Torra nenhum, eu só quero empurrar o sato Botei pra filmar, vou machucar essa piranha Botei pra filmar, vou machucar essa piranha Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Ela me deixou galudo e eu fiquei apaixonado Torra nenhum, eu só quero empurrar o sato 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 Torra nenhum, eu só quero empurrar o sato